Oi meninas, tudo bom com vocês? Então, meus amores, mais um vídeo aqui no canal e pra você que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Ariane e este é o canal Lari Beleza e o vídeo de hoje, meninas, é o vídeo, né, que eu prometi pra vocês que seria o retoque de raiz, tá? Que seria aí o projeto, né, raiz lisa, né? Então, hoje é mais um retoque, né, fiz aquele retoque na semana passada, né, vocês viram e esse é o segundo, tá? E eu já adianto pra vocês, meninas, que eu estou maravilhada, estou apaixonada, meninas. Então, eu vou deixar vocês aí com o passo a passo e já já eu volto, tá bom? Bora lá! Então, meninas, eu já protegi as pontas aqui, né, já estão com óleo, ó, então vamos lá. A raiz tá assim, tá vendo? Os brancos cobriram praticamente todos, né, naquela aplicação que eu fiz semana passada, né, então agora é só mesmo retocar aqui pra ver se essa raiz vai cedendo, né? Dessa vez, meninas, eu vou ver se eu aplico com o pincelzinho, vamos ver se eu consigo, né? Eu vou te ver se eu aplico com o pincelzinho, vamos ver se eu aplico com o pincelzinho, vamos ver se eu aplico com o pincelzinho, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Então, como vocês viram, eu apliquei de novo, né, este queridinho aqui, que agora sim, se tornou o meu queridinho, olha isso! Então, apliquei ele, né, e lavei meu cabelo com este shampoo aqui, ó, que já tá no finalzinho, que quase mais nada, que é o Seda Mel Antiquebra, tá? Fiz o tratamento com a máscara Cresce Cabelo, deixei 30 minutinhos, né, no meu cabelo, e depois eu peguei e bati o secador, né, como vocês viram aí, tá bom? E o resultado foi esse, meus amores, vou adiantar pra vocês que eu estou simplesmente apaixonada por este renovo, olha isso! Olha a raiz, praticamente já, né, pra mim já tá ótimo, pra mim já está perfeito, mas eu vou continuar aplicando, né, vou aplicar de novo semana que vem e na próxima, vou aplicar 4 vezes, tá? Vou estar aplicando 4 vezes durante 4 semanas aí, né, pra me ver no final como é que vai ficar, tá? E eu acho que vai ser bem bom, eu acho que vai ser bem legal, então aí depois que eu vejo que já baixou bastante, aí eu vou voltar com o meu retoque aí, né, aí eu voltarei com o meu retoque de 15, 15 dias, né, que eu acho que é o ideal, ou, dependendo, às vezes eu passo a ter uma vez só ao mês, né, porque eu gosto de estar mais tratando, né, como eu falei pra vocês, Então eu digo pra vocês, me segue lá no Instagram, tá bom? Me segue lá, me segue lá na fanpage também, que eu vou deixar tudo aqui embaixo, clinkadinho pra vocês, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!